Música Fala galera ao Viverde. Dá o gostei, se inscreve, comenta, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal do Verdão. Valeu estamos juntos com o maior campeão do Brasil. Mais obsessão. Palmeiras vai disputar as três edições da Libertadores em 2023 além do time de Abel Ferreira. Verdão participará do torneio feminino e também sub-20. Se a Libertadores é a grande obsessão do Palmeiras, o ano de 2023 promete ser ainda mais agitado para o clube na principal competição de clubes da América do Sul. Além do time de Abel Ferreira, que estará na luta pelo tetracampeonato, o Verdão também vai disputar os torneios sub-20 feminino na próxima temporada. Semifinalista em 2022, o Palmeiras vai participar da Libertadores pela oitava temporada consecutiva, algo inédito entre clubes brasileiros. Campeão em 1999, 2020 e 2021, o time Alviverde se consolidou como referência do país no torneio por causa das campanhas de destaque dos últimos anos. As últimas participações do Palmeiras na Libertadores. 2022, semifinal 2021, campeão 2020, campeão 2019, quartas de final 2018, semifinal 2017, oitavas de final 2016. Fase de grupos O time feminino do Palmeiras vai jogar a Libertadores da categoria buscando fazer mais história. Nesta temporada, o Verdão venceu seu primeiro título na competição, com direito à goleada de 4 a 1 contra o Boca Juniors na decisão, no Equador. O troféu garantiu o clube automaticamente na edição de 2023. A Libertadores feminina tem previsão para ser disputada no segundo semestre. O sub-20 palmeirense garantiu sua vaga no torneio sul-americano depois de vencer a Copa do Brasil. Em novembro, Nos pênaltis, o Verdão venceu o Flamengo em Barueri e encerrou o ano de 2022 com a tríplice-coroa. Os palmeirenses também conquistaram a Copa São Paulo e o Brasileirão da categoria. Será a primeira participação dos jovens do Palmeiras na competição sul-americana. Obsessão, né? A gente forma eles com todos os cantos da nossa torcida, com toda a forma da cultura palmeirense. É obsessão, disse João Paulo Sampaio, coordenador da base palmeirense. Fala galera ao Viverde. Dá o gostei, se inscreve, comenta, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal do Verdão. Valeu! Estamos juntos com o maior campeão do Brasil.